E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje estamos aqui para falar sobre cultivo de orquídeas na Pedra Brita. Tem bastante dúvida, né? Acho que tem bastante gente nova aqui no canal e ainda com dúvidas sobre o cultivo de orquídeas na Pedra Brita. Hoje vamos tirar aqui algumas dessas dúvidas, né? E eu trouxe aqui um híbrido de braçávula e uma catleia que está plantadas aqui na Pedra Brita para mostrar para vocês, explicar um pouquinho mais sobre esse tipo de cultivo. Que não, pessoal, não é um cultivo assim pouco conhecido. Hoje, né? Muitos orquidófilos aí que colecionam orquídeas, principalmente catleias valquerianas, né? São adeptos a esse tipo de substrato aqui, que no caso é a Pedra Brita. Isso porque a Pedra Brita traz aí para o cultivo de orquídeas, né? Muitos benefícios, mas para isso a gente tem que ter bastante atenção com algumas questões aí. Além dela trazer benefícios, ela pode também trazer algum tipo de problema aí, como por exemplo, falta de umidade, né? A gente sabe que a Pedra Brita não absorve nenhum tipo de umidade, porque ela é um substrato inerte. Então, ela não absorvendo umidade, ela vai secar mais rápido, consequentemente, fazendo a sua orquídea ficar mais tempo sem umidade. Então, aí você precisa o quê? Fazer uma rega com mais frequência, né? O que não é ruim, porque você vai molhar e rapidamente ela vai secar. Então, não vai ter excesso de umidade no substrato. Pode fazer rega dia sim, dia não. Aqui na minha região eu faço rega a cada três dias, né? Mas eu mantenho o chão do meu orquidário sempre molhado. Pra quê? Pra ajudar na umidade ambiente, né? E assim elas não vão ficar aí sem umidade aí pra passar, né? Os intervalos entre uma rega e outra. Pessoal, Pedra Brita, nós temos muitos benefícios aí, né? E um deles é o quê? A sua orquídea vai ficar plantada ali naquele vaso por mais tempo. Por quê? Substrato tradicional, ele tem vida útil aí de dois anos no máximo. Vem escrito lá no rótulo do fabricante, né? Que ele tem durabilidade aí de dois anos e a cada dois anos você precisa fazer o replante da sua orquídea, porque senão o substrato vai ficar ácido, né? E aí acaba prejudicando o enraizamento, sem contar que ele entrando em decomposição, né? Ele vai levar junto aí a sua orquídea, porque ele entra em decomposição, traz fungos, traz insetos, pra alimentar daquela matéria em decomposição. Então você acaba trazendo aí muitos problemas pra sua orquídea. Isso não acontece com a Pedra Brita, né? Porque ela é um substrato inerte, ou seja, ela vai durar eternamente. Então a sua orquídea, ela vai poder ficar aqui no vaso muito mais tempo sem você mexer, o que é muito bom, ela vai se desenvolver muito bem. Porque a gente sabe que a orquídea, ela tem um desenvolvimento muito lento, né, pessoal? Então assim, quando ela tá no auge do desenvolvimento dela ali, você vai lá, tira, replanta, o que que acontece? Ela começa aí o desenvolvimento dela do zero, né? Então não é legal a gente ficar mexendo aí nas nossas orquídeas e a gente tem aí esse benefício com a Pedra Brita, tá, pessoal? Temos aí no mercado muitos tipos de Pedra Brita, né? Cada região vai ter uma Pedra Brita de uma cor diferente, né? Por exemplo, aqui na minha região temos essa daqui. Muita gente, quando eu mostro nos vídeos, até acha que isso aqui é carvão, mas gente, não é. Isso aqui não é carvão, isso é Pedra Brita, ó. Pedra Brita. Aqui na minha região a Pedra é assim, pretinha. Mas em muitas regiões a Pedra Brita, ela é mais clara ou às vezes, né, branquinha. Tem a Pedra de granito também. Então assim, vai depender de cada região a cor, a qualidade aí da sua pedra. Aqui no cultivo de orquídea, nós indicamos, né, a Pedra Brita tamanho 1, que é esse tamanho aqui, ó. Dependendo da região, dá sim pra você cultivar na Pedra 0, como eu mostrei pra vocês, mas a Pedra 0, ela segura muita umidade. Então diferente da Pedra 1, que você teoricamente teria que regar mais, a Pedra 0 você vai ter que regar menos, porque ela também pode segurar muito o excesso de umidade e aí a vinha apodrecer as suas raízes, tá? O que não é legal. Na Pedra 1, quando você faz a rega, todo o excesso da água sai e aí fica somente ali a leve umidade ambiente, né? As raízes não ficam encharcadas, porque todo mundo acha que orquídea não gosta de água. Gente, orquídea gosta de água. Elas não gostam de ficarem com as raízes encharcadas ali dentro do vaso, que é o que acontece com o substrato tradicional, carvão, casca de pinos, tá bom? Então assim, muita atenção. Lembrando também, pessoal, que não é só benefício, temos também algumas preocupações e uma delas é o que? O peso. A gente sabe que Pedra Brita é pesado, então se você quer pendurar, igual tem aqui ó, pendurado, essa aqui fica pendurada e essa fica na bancada. Provavelmente você vai ter que ter um orquidário mais reforçado, pra você conseguir cultivar elas penduradas, tá? Mas se você cultiva em bancadas assim como eu, eu cultivo tanto penduradas, como em bancadas, né? Se você cultiva só em bancadas, não é um problema. Pode colocar ela ali na bancada, tranquilamente, que você não vai ter problema, tá bom? Mas, tem muita gente que quer cultivar na Pedra Brita, quer cultivar pendurada, mas não tem um orquidário reforçado. O que vocês podem estar fazendo, pessoal, na hora do replante? Coloca no fundo do vaso, aqui ó, um tantinho assim, de isopor, porque isso vai fazer você usar menos Pedra Brita, ou seja, vai pesar menos, tá? Pode colocar aqui embaixo uns dois dedos ó, de isopor, tá? A maior parte ó, vai ser de pedra, aí aqui embaixo você põe isopor, não vai pesar tanto, igual seria só com a pedra, que é esse caso aqui ó, muito pesado, certo pessoal? Outra dúvida, adubação, Jéssica, como que eu faço a adubação na Pedra Brita, pessoal? Normal, muita gente acha que as orquídeas, elas absorvem nutriente de onde elas estão plantadas, e não, as nossas orquídeas, elas são hospedeiras, e elas não absorvem nada de onde elas estão plantadas. O que absorve alguma coisa de onde está plantada é parasita, e a nossa orquídea, ela não é parasita, ela é hospedeira, ou seja, ela usa esse ambiente nutriente para ela se desenvolver, ficar ali. Então pessoal, ela não vai absorver nenhum nutriente do substrato, ou seja, carvão, casca de pinos, também ela não vai absorver nutriente dali, ela vai absorver somente o nutriente que você aplicar nela da adubação, certo? Ela não absorve nutriente de onde ela está plantada. Muita gente acha que sim. Eu, no meu entendimento, eu acho que elas não absorvem, eu acho não, eu tenho plena certeza que elas não absorvem nutriente de onde elas estão plantadas. Até porque na natureza elas não absorvem o nutriente das árvores, né? E elas ficam ali se desenvolvendo, absorvem aí os nutrientes mandados ali pela natureza e não das árvores onde elas estão plantadas. Então você vai adubar normalmente. Por exemplo, aqui temos basacote, ou osmocote, né? Que é a bolinha amarela. Colocou ali, ó, em cima da pedra, como se fosse no substrato tradicional, normal. Não tem diferença nenhuma. Adubação líquida, folhas, raízes, substrato, normal. Com qual frequência? Na frequência que manda o rótulo do fabricante do seu adubo aí, tá bom? Então, adubação, gente, normal. Não absorve adubo de substrato. Orquídea não faz isso. Elas não são parasitas, elas são hospedeiras. Então ela só vai absorver aquilo que você dá pra ela. Muita gente não cultiva na pedra brita por... Ah, a minha orquídea não vai ter de onde absorver nutriente. Do substrato ela não vai absorver. Ela vai absorver só o que você dá pra ela na adubação, tá? Já disse que eu preciso replantar a minha orquídea. Eu preciso jogar essa pedra fora? Não, pessoal. Você não precisa. Substrato inerte não precisa ser descartado. Diferente do substrato tradicional. Vai passar a sua orquídea pra um vaso maior, tira ela ali. Provavelmente essas pedras vão estar todas grudadas nas raízes, se for uma orquídea que já tá ali há muito tempo, né? Quando você tirar, vai sair as pedras com as raízes todas. Isso acontece quando ela já tá plantada muito tempo com o tipo de substrato. E aí você só acopla em um outro vaso, né? E completa aí com mais pedra brita. Ah, eu tirei a minha orquídea daqui e ela ainda não tá muito enraizada na pedra brita. Posso reutilizar? Sim. Pode reutilizar a pedra que ficou ali dentro, certinho? Então, pessoal, temos aí muitos benefícios. Temos também alguns malefícios, né? Como eu falei pra vocês, que é a questão do peso, a questão da rega, que você vai ter que regar mais. Então, tem que ver se você tem disponibilidade pra tá regando mais, pra não faltar umidade, tá bom, pessoal? É muito importante isso. Lembrando sempre, ó, que na pedra estão sempre bem enraizadas, as raízes sempre branquinhas ou cinzas, assim, ó. Diferente do substrato que você olha, aquelas raízes estão marrons, escuras, né? Isso não é legal. Então, isso é o que eu tenho pra falar pra vocês. Se restou qualquer dúvida aqui no vídeo, vocês podem estar comentando aí, que eu respondo pra vocês nos comentários, tá bom? Ó, se você também gostou desse vídeo, as informações te ajudou, você pode comentar aqui embaixo, deixa o like no vídeo. O seu like, ó, é muito importante. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é bom e aí ele vai indicar o vídeo pra mais pessoas. Assim, você vai estar ajudando no crescimento do canal, certinho, pessoal? Você tá chegando agora aqui no canal? Ainda não se inscreveu? É só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever. 100% gratuito e você fica por dentro de todos os vídeos que forem postados aqui no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu respondo pra vocês. Beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer. Tchau, tchau!